Olha, voluntários e integrantes do grupo coletivo Praia Limpa realizam neste próximo domingo, perdão, a limpeza na praia de Jacarecica. A ação é importante de conscientização, inclusive, pra gente deixar as nossas praias limpas, né? O Neto Mota tá com a gente ao vivo e fala como você que tá em casa pode acompanhar também esse trabalho. Neto. Pois é, Moura, eu tô aqui ao lado do Luiz Carlos Maresia, que é coordenador do coletivo Praia Limpa e vai nos explicar. Luiz, começa dizendo como vai funcionar no domingo. Quem tiver interessado já pode começar a entrar no coletivo por aí? Com certeza. Inicialmente, boa noite. Obrigado pelo espaço da TV Pajussara em nos ajudar a promover essa ação de educação ambiental que o coletivo Praia Limpa já realiza desde 2019 aqui em Alagoas. Pra chegar no nosso projeto, que será no domingo, na praia de Jacarecica, tem que chegar no Instagram do coletivo Praia Limpa e na nossa bio e fazer a inscrição, arroba coletivopraia. Já é o primeiro passo. Depois, baixa comparecer a essas ações, a pessoa vai receber, por exemplo, no WhatsApp uma agenda? Bom, ao chegar vai ter um momento de acolhimento dos nossos voluntários, onde será feito o credenciamento. Não precisa trazer nenhum tipo de impresso. Simplesmente pelo celular, o voluntário será então no momento da ação credenciado, a partir das 8 horas da manhã. E no domingo, especificamente, até que horas vai acontecer? E o que vocês pretendem recolher? Sim, sim. No domingo, na praia de Jacarecica, o ponto de referência importante, né, nós citarmos, que fica na barraca Brilho do Sol, que é a última barraca para quem está indo no sentido norte, tá, de Maceió. Nós pretendemos recolher uma quantidade significativa de resíduos sólidos, que é o grande desafio para quem faz educação ambiental usando ferramentas de limpeza de praia como instrumento para. E lá você vai ter toda a estrutura, como água, como também o apoio, a nossa orientação, vai ter um momento de fala, vai ter um momento de lanche, entrega de brindes. Então, vai ser uma manhã repleta de atrações, de 8 até as 11 horas, aproximadamente, da manhã. Ô Luiz, o lixo, na verdade, os resíduos que são recicláveis, vocês levam para alguma cooperativa, tem alguma parceria? Até com o poder público mesmo, vocês fazem esse diálogo? Sim, fazemos diálogo com as cooperativas e com o poder público por meio do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, que é nosso parceiro desde 2019, em nossas ações. O que é possível ainda ser levado para as cooperativas, nós levamos. Nós temos uma parceria com as cooperativas que trabalham nessa região de Maceió, nessa região ali da Guaxuma, ali da própria área de Jacarecica, no sentido de que aquilo que ainda pode ser aproveitado, nós temos, assim, a ideia de destinar para essas cooperativas. Infelizmente, nem tudo pode ser aproveitado por conta do desgaste, por conta do resíduo, da areia, do sal, que infelizmente impede o processo de reciclagem. O ideal é não chegar o resíduo sólido, tão prejudicial à vida marinha, nos ecossistemas costeiros dessa tão bela cidade que é Maceió e desse belíssimo estado que é Alagoas. Ok, muito obrigado pelas informações. Moura, para quem está interessado, repito, Coletivo Praia Limpa, procura no Instagram para fazer esse cadastro e participar dessa ação. Volto para você. Muito legal. E o Luiz Carlos é professor também, né? Inclusive, ele vai levar alunos também do Sacramento, do Colégio Sacramento, para essa iniciativa. Ou seja, reunir mais pessoas e conscientizar nas crianças também, exatamente, né? Uns alunos, para quem consome. Todo dia a gente não consome, né? Alguma coisa de plástico e acaba jogando. Muitas vezes esses plásticos vão parar na praia. E quando acontece isso, o ecossistema, os animais, a gente cansa de mostrar aqui, né, Neto Mota? É, tartarugas marinhas, animais que com os peixes, né, que comem esses plásticos e morrem, né? Então, é importantíssimo essa conscientização, não só para quem já é adulto e sabe que isso é importantíssimo, mas também para as crianças. Eu queria só que ele confirmasse exatamente isso. Vai ter a participação também de escolas, da comunidade e de crianças também nessa ação, né? O Edson está perguntando sobre a participação de escolas e da comunidade no geral nessa ação. Vai ter também? Sim, com certeza. As escolas, na verdade, são o nosso público preferencial no sentido de que a praia é uma exposição no nosso trabalho, mas o projeto de educação ambiental é o continuado, onde as escolas são efetivamente os grandes vetores desse processo de educação ambiental. Sem as escolas, realmente, ficaria uma coisa pela metade. Então, o público da escola, os estudantes, independente da série, e também relembrando que o nosso público pode ser tanto dos 8 aos 80 anos, não tem, assim, um limite estabelecido de idade, todos são convidados e a comunidade escolar, sem dúvida nenhuma, é uma principal, digamos, protagonista desse processo de educação ambiental. Sem escola, nós não somos nada, não é isso, querido? Com certeza. Obrigado mais uma vez, Moura. Obrigado, professor. Obrigado, Neto Mota, também. Então, será domingo, em Jacarecica, a partir das 8 da manhã. É uma boa iniciativa, ainda dá tempo de procurar lá. Coletivo Praia Limpa, o Instagram, exatamente para que você possa saber como se inscrever também e participar dessa ação. Todos nós podemos ajudar o meio ambiente, não é? Só em não jogar lixo na praia, jogar lixo onde não é errado, também fazendo iniciativas como essa, de limpeza de praias. Obrigado. Obrigado.